Oh, oh oh oh, oh 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 Let's go A minha fiel agora deu pra fazer grabby de amor Grabby de amor, grabby de amor Me botou de castigo, ela tá de caô, ela tá de caô, ela tá de caô Ela fica me evitando, eu nem sei o porquê Há mais uma semana que eu não sei o que é te ver Eu tentei ser fiel, mas já que ela tá de gracinha Hoje eu vou dormir na cama, na cama, na cama, na cama da minha vizinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Quem mandou minha fiel, fica de frescurinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Ela fica me evitando, dizendo que tá sozinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Me chamando pra sua casa, pra fazer besteirinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Hoje eu vou dormir A minha vizinha agora deu, pra fazer greve de amor Preve de amor, preve de amor Me botou de castigo, ela tá de caô Ela tá de caô, ela tá de caô Ela fica me evitando, eu nem sei o porquê Há mais uma semana que eu não sei o que é te ver Eu tentei ser fiel, mas já que ela tá de gracinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Quem mandou minha fiel, fica de frescurinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Ela fica me evitando, dizendo que tá sozinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Me chamando pra sua casa, pra fazer besteirinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Hoje eu vou dormir Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha Hoje eu vou dormir na cama da minha vizinha